Eu ouvi até dizer que vocês tinham se separado. Não, separar, a gente não separou. Eu ouvi dizer, a gente ouve de tudo, né? Ela foi pra Cuiabá. Pra Cuiabá. Logo assim, no comecinho mesmo, lá atrás, foi pra Cuiabá e eu fiquei, nossa, foi a pior fase da nossa vida. Eu fiquei, por quantos três meses? Por aí. Por aí. Imagina, a gente não consegue ficar uma longe da outra. Que louco isso, né? É carne e unha. Você foi pra Cuiabá, foi pra Cuiabá, foi trabalhar, foi fazer... Foi a trabalho, aí eu gostei de ir lá, ficou. Mas por que que ela ficou por lá? Porque ela, na cabeça dela também, até eu entendo, não tinha nada mais aqui, ninguém tava ajudando mais a gente. Não tinha nada, não precisava nada, nada. Não era de música, ninguém, ninguém já... Vou começar em outro canto. Isso. Porra. E eu, eu falei, não, Pepe, na época, realmente, isso eu falo na frente dela, e eu não fui por causa de mulher, nunca mais fascinou a minha vida por causa dos outros. Você tava com alguém e não foi? Foi, não fui. O Nenê me deixou ir sozinha. E a Pepe foi sozinha. Foi o pior momento da minha vida, da minha vida. Eu sofria, eu fiquei, juro por Deus, eu emagreci. Essa finura aqui, acho que era pouco, eu fiquei nessa finura, que eu não comia. Eu não me alimentava direito e ela longe de mim. Aí a Nenê, aí a Nenê, aí a Nenê, aí a Nenê, aí a gente escuta essa. Eu longe, pô uma bola, pô uma bola, olha que otária, olha que otária, mano. Eu longe, eu falei, ah, vamos... Aí eu fiquei sabendo que a Nenê tava gravando um CD. Falei, Nenê gravou um CD. Solo? Vamos ver. Vamos ver que palhaçada é essa. Eu entrei lá, uma amiga mandou SM, na época era SMS, né? Isso. Mandou uma fotinha, eu falei... Ah, mano, eu juro, mano. Eu juro, eu falei, o filho da mãe, mas eu tô me rindo. Se você viu a capa do CD, parecia que a Nenê tava na igreja. A Nenê toda de azul. A capa toda branca. E a Nenê de azul, a Nenê assim olhando pro céu. Falei, que porra de fonte é essa? O que que era isso? Não sei. A Nenê, você não é que a Nenê foi pra gospel, não. Se for pra gospel, tudo bem, nada, beleza. Mas não, não é, não, peraí, não, não é. Quando eu ouvi direito, não era nenhuma música, era gospel. Era música de tipo uma... De amor. Tipo pop falando de música romântica. Romântica, romântica. Romântica. E eu falei, não, que porra de capa é essa feia? A Nenê tá feia, a capa tá feia, as músicas são feias. Tá tudo uma bosta. Tudo uma bosta. Falei, que palhaçada é essa. Mano, eu tento... Ah, mano. Falei, ô, meu amor, meu Deus, tadinha da minha irmã. Aí liguei pra ela, Nenê, que palhaçada é essa, Nenê? Não, eu tô com um cara agora aqui, que tá me ajudando. Merda. É um recado. Conta dos mil reais, conta dos mil reais. Ah, escuta, não, escuta. Escuta, e eu trabalhando. Olha isso. E eu trabalhando lá, bora. E eu, até que eu tava bem. Eu tava bem. Eu tô esperando os mil reais. E eu tava bem. E eu tava sabendo essa puta. Tava ganhando dinheiro pra caralho, tá? Aí ela me ligou. Lá em Cuiabá. Ela viu que eu tava... Mas, teoricamente, vocês separaram, cara. É, teoricamente, você separou. Você tava fazendo show num canto? Não precisa... Você fazendo CD de gosso no outro canto, rezando? Bosta mesmo, bosta. A gente não chegou uma pra outra e falou assim, ó, Nenê, acabamos nossa dupla. Não chegamos falando. Ela fez o dela, eu fiz o meu. Fiz o meu corre. Você falou góspel, entendeu bosta. Não, eu falei góspel. Góspel. Não bosta. Não. Você fazendo CD de góspel. Góspel, góspel. Não falei bosta. Ela falou bosta mesmo, bosta. Não, não, não. Não falei bosta. Aí, escuta. Aí eu falei, tá, então, beleza. Pô, tu quer fazer isso, minha irmã? Beleza. Ah, por isso que a turma achou que vocês tinham separado. Aí eu lá, e eu bem, trabalhando direto, mãe. Graças a Deus, o pessoal que tinha uma marca lá de uma loja, me contratou. Entendi. E eu fazia show direto, com banda, sabe? Ah. A vagabunda não foi. Por causa de mulher. Por causa de mulher. Me deixou sozinha. Aí, eu vi essa cena. Fiquei com pena. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei. Falei, aí ela, com o cara de... Pô, bebê. Eu tô gravando, bebê. Eu falei, neném, você tá gravando o quê, neném? Tá feio, neném. Fala pro cara mudar essas coisas. Não, neném, tá deixando o dedo, bebê. Falei, neném, por favor, neném, para com isso. Vem pra cá. Pega, eu não gosto. Olha só. Lógico, caralho. Tô super bem aqui, pô. Tô super bem. Vem pra cá, neném. A gente vai fazer show direto aqui. A gente vai ganhar grana aqui, neném. Vem pra cá. Tem até comercial pra gente fazer. Sabe o que ela fez? Você não tem noção, rapaz. O que ela fez? Na resposta da neném. Tá bom, eu vou ver direitinho o que eu falo, bebê. Beleza. Quando foi no dia seguinte, esperam. Quando foi no dia seguinte, eu chamei. Neném, e aí, posso mandar as passagens? A neném ia pagar passagem nada. Nada, o cara ia mandar passagem pra ela, até pra esposa dela. Caralho. Falei, neném, o problema é isso. Não foi, neném? É mentira? O problema é isso, neném? Da tua esposa, não quer que ela fique aí sozinha? Manda ela vir, o cara tá pagando a passagem. Vem o casal, tá tudo certo. Sabe o que ela fez, gente? O quê? Pepe, vou não, Pepe. Ela não quer ir, não. Nem fudendo, cara. Foi. Você mandou essa. A cara de pau, ainda me pede mil reais. Tomou, tomou. Pepe não quer ir, não. Pepe, deixa eu te falhar. Pepe, eu tô sabendo que você tá trabalhando direto aí, Pepe. Poxa, que legal, Pepe. E eu, é, tomo sim, neném. Mas eu não vou. Agora, mas eu não vou, não. Manda mil reais pra mim, sabe o que eu fiz, parioca? Sabe o que eu fiz, carioca? Me dá conta. Pergunta se entrou na conta dela, mojada. Até hoje. E tudo por causa de mulher. Sabe o que eu falei? Tudo por causa de mulher. Se fosse outro sentido, beleza, eu daria. Gente, é sério. Mas cara disso, falei, não vou dar nem fudu. Eu vou levar pra minha conta. Ai, cara, que legal. Ficou esperando até hoje, amiga. Um de minhas reais, ó. Não entrou ainda, caralho. Manda. Até hoje. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Nem um pouquinho de Pix. Olha, o garoto, a gente já tá no Pix e o dinheiro não apareceu. Ai, como vocês são maravilhosos. A minha ex-mulher fez assim pra mim, ó. Ah, Pepe, se fosse por outra coisa, eu te aconselharia a dar o dinheiro pra tua irmã. Eu amo ela. Mas por essa fadeza. Não vou não, vou dar não. Essa fadeza. Ela podia estar aqui. Ela não foi. Vocês além de música? Vocês tinham que fazer um stand-up, né? Porra! É, dá certo. Porra, puta que pariu. Mano, que é isso, cara. Ela não foi, mano. Pra ficar de olho na mulher, mano. Mas por que tua mulher não quis ir, caralho? Mano, porque ela queria ficar com os outros homens. Tá por isso, caralho. Além de tudo, era chifruda. Chifruda. Foi, chifruda. Chifruda, chifruda. Foi. Ela dá graças a Deus hoje, que hoje ela tá... Mano, hoje, hoje eu dou graças a Deus que eu tô com a minha mulher, que é... Mano, já tô quase seis... Vai dar sete anos, graças a Deus, a minha mulher. Hoje, ela... Mano, super... Essa mulher que hoje eu tô, passa de mil que todas que eu tive na minha vida. E ela também é hoje que ela tá. Que legal. Hoje é a mulher que ela tá... Quem casou na televisão? Eu lembro que teve um casamento. Foi você que casou? Foi, depois foi eu. Essa que você tá até hoje. É, que tá até hoje. Que tem hoje a menininha. Que bom, né? Que a Valentina. Que legal, né? Pô, essas outras que a gente tá, essas hoje são as que fazem assim, ó. Elas puçam a nossa orelha. Se a gente não grava coisa... Gente, vocês gravaram o vídeo hoje? Vocês fizeram isso? Elas ficam ali em cima da gente. Ajudando, cara. As outras lá atrás, tava nem aí. Se a gente não fizesse nada, legal. Nem aí. Hoje tem gente que fica ali em cima da gente. E é isso que é legal. Amigo é esse. Pessoas que querem você pra frente, não passam a mão na sua cabeça. Tá vendo você mal? E tá lá assim, ó. Não, deixa, né? Bobeira. Tem que cobrar. Não, o que é isso? Acorda, Pepe Neném, vamos. Tem que cobrar. Tem que cobrar, tem que cobrar. E aí, a vagabunda que ela tava antes... Não, não vou, não. Se fudeu. Se fudeu. Podiam ter ido, ganhado dinheiro. Deu na mesma merda, me largou do meu... Eu ganhei esses mil reais. Não fui pra lá. Mano, você não sabe, cara. Você não... Não, mano. Você não tem noção, mano. Ai, cara, vocês são maravilhosos. Tem tempo ainda aqui? Tem tempo. Eu contei pra vocês, eu quero contar do começo. Fere, eu tenho até calor. Tira a roupa, tira a roupa. Gostei da blusa, gostei da blusa. Eu vou explicar pra vocês como foi. É. Tinha uma equipe de um pessoal que queria contratar a gente. A gente fez um show lá. É. Em Cuiabá. Esse pessoal viu esse show de Pepe Neném, tipo... Pode falar o nome de lojas? Lógico. Por favor. Tipo Casas Bahias, tipo... Tipo, esse pessoal assim. Aham. E esse dono desse comércio, ele ficou louco pra vir pra Neném. Aham. Pô, vocês são demais, mano. O cara tava lá no show, mano. Em Camarô, só a família dele. Caralho, hein. Pra ver o nosso show. A Neném estava. Lá em Cuiabá. Fomos pra fazer show. Aí a tia, a tia da minha ex-mulher, que ela era, mano, foi de frente assim, ó. Pô, tu gostaram dela? O produto tá aqui. Porra. Se vocês quiserem elas pra fazer propaganda pra vocês, ele olhou, o cara cresceu. Pum. O dinheiro vem. Pem, clem, 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 clem. O cara. Já não vendeu. Já pensou. Pepe Neném vai fazer propaganda na minha loja. Porra. Pior que vendeu muito. Você não sabe o que eu fiz. Sozinha. O que que você fez? Quero contratar vocês. O cara falou, beleza. A Neném achou que fosse mentira. Aí a gente foi embora pra casa. Fizemos um show, recebemos. Fomos embora pro Rio de Janeiro. Fomos pra casa. Passou um mês depois, o cara liga. Pra minha ex-mulher. Oi, tudo bom? É a Gisele que tá falando? É a Gisele e tal, tal. Então, quero falar com a Pepe. Ela está? Sim, ela tá. Me deu o número. Quando eu li, é assim, Cuiabá. Oi, tudo bom? Lembro até o nome do cara, Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Então, eu tô contratando vocês duas pra fazer o comercial da minha loja. Puta que cara. Nas minhas redes todinhas em Cuiabá. Vocês cantarem. Tipo, eles fecharam a rua toda. Entendi. E tinha tudo na inauguração. Era City lá. Pô, procura saber. Se tiver, acho que vai ter até vídeo seu meu ali lá. Procure saber. City lá. Rapaz. É verdade. Essa vagabunda aqui fez assim na hora. Ah, mas pra quando é? Aí o Nenê pra tal lugar. Pra tal dia, Nenê. A gente vai. O cara tá me dando passagem pras duas. Sucesso, cara. Eu cobrei 30 mil reais. O cara fez assim. Na época 30 mil era dinheiro. Porra, era dinheiro. O cara fez assim, ó. Fechou. Puta. A cara nem chorou. Não, ora, ele nem pechichou se fez mais. Nem pechichou. O cara só até barato. O cara só até barato. Porque eu fiz. Eu fiz 20 lojas dele. É. Era só pra fazer assim, ó. Chegar na frente da loja e fazer assim, ó. Olá, galera. Pepe e Nenê, nós somos aqui. Loja City lá e fazer um pedacinho do comercial pra eles rodarem. E eu cantava. Ah, Nenê, eu não quis, não. Você não quis? Você já era rica. O que aconteceu, cara? Não sei. Não, não era rica, não. Mas caralho. Ela tava cega pra levar uma vagabunda da mulher aí. Ah, entendi. E ela não quis ir. Falei, Nenê, vai ser dia tal. Mas você não ia morar. Você não ia morar lá. Peraí, Pepe. Quando que acontece isso? Você troca o look, a roupa, vocês são parecidas. Não, mas você não consegue nunca mais. Bota a maquiagem. Nunca mais. Eu sou a Nenê. Não, mas sabe que eu não entendo? Nada. Você não ia morar lá. Você ia um dia gravar e vir embora. É, dei mole, dei mole. Nenê deu mole, não foi. Caralho, velho. Sabe o que eu fiz? Entendeu agora? Eu tô começando a entender o empresário. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, me deu um branco. Eu liguei pra ele. Olha, será que pode? Só eu? Eu, só eu. Foi, foi mesmo. Aconteceu isso. Nem falei que foi cara de mulher. Se você fizesse uma coisa dessa, o cara... Olha, Nenê nem teve um problema, tal. Posso ir sozinha? Ele fez assim, ó. Não, beleza. O cara ficou até meio triste. Não, sem problema. Mas será que você vai dar... Conta do recado? Conta do recado? Eu, mano, eu não querendo desistir. Não, eu vou dar sim. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou te mostrar. Bola. Eu vou te mostrar. Ele, mas o preço vai abaixar. Pode ser? Eu não tive nem que reclamar. Lógico. Não tem como. Quinze, porque é metade. Ele falou, eu posso te pagar doze? Eu, não, pode ser. Cheguei lá. No primeiro dia. Fui pra loja. Rapaz, juro por Deus. Olha, cheguei a tremer. Pum! Pepe, Nenê, botou lá. Pepe da dupla. Pepe, Nenê, vai estar aqui na loja. Cheguei, já toda feliz. Agora todo mundo me esperando. A puta galera. Na loja. A loja vendeu até mais que tinha que vender. Caralho, que tesão, velho. Vendeu muito. Pepe fez as 20 lojas. As 20 lojas vendeu. Eu fiz as 20 lojas sozinha. Que tesão, velho. Cantando e fazendo comercial. Mano, o cara ficou impressionado. E a apaixonadinha ainda em casa. E a vagabó. E eu lá. Querendo mil reais. E ela esperando mil reais. E eu ligando, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê. E ela lê. Música. É música. Vem, Nenê, Nenê, Nenê. Vem, Nenê, Nenê, que você se fudeu. Vem, Nenê, tomou chifrada. E eu lá. Recebendo. Aí, o que aconteceu comigo? Aluguei uma casa maravilhosa dentro de um condomínio pra mim. Morei com a minha esposa lá. Um condomínio top. Eu falei, Nenê, eu vou morar. Aí eu falei, vou morar aqui. Não tem nada pra mim lá. O que eu vou fazer lá? Estava ganhando dinheiro lá. A Nenê era o meu retrato. Eu falei, o que que... Não, vamos, de repente eu acho que vou voltar. Quando eu olhei o CD da Nenê, falei, que porgaria. Eu não vou voltar, não. Vou voltar, não. Pra quê? Pra isso? Puta CD gospel de Coranjo. Vou voltar, não. Vou ficar aqui mesmo, fazendo o meu show e trabalhando. Ganhando dinheiro, manda o pix para a de mil e tá tudo certo. Não mandei, foi a... Tá, eu tô esperando. Sensacional, velho. Aí depois de cinco... Depois de que passou os tempinhos... A Sônia Abraão... A Sônia Abraão não aceitou. Sem ser parada. É, separada. Nem sabia. Ela foi lá. Ela foi lá. Em Cuiabá, filho. Atrás de você? Foi. Foi. Ela foi a única. Achando que você tava morta, de repente. Não, mas é que eu queria entender. Porque, tipo assim... Teoricamente, quem tava fodido era você. Foi. Foi. Você tava tentando... Tá bom, ela tinha que ter levado ela pra Cuiabá, não você. Aí ela... Caralho. Gente, volta. Vocês que fizeram um novo... Volta, Pepe Neném, volta junto. Não, não é possível vocês separarem assim. Não, não é possível. Ela não aceitou. Aí, nisso, no programa dela, a Neném tava lá. Foi surpresa pra Neném. Ela foi me chamar pra me fazer o programa dela. Pra se encontrar, eu e a Neném. Pra gente voltar de novo. Mano, foi uma... Nossa Senhora. Foi uma choradeira. Foi uma choradeira. E era... Eu não tinha visto... Não tava vendo a Pepe. Direto. Três meses de iria sem ver a Pepe. Porra. Eu magrinha. A Pepe toda... Porra. Eu falei, pô, a Pepe tá dando pro algum vaqueiro. Você já tava solteira? Ô, a gente da Neném parece que tava dando pro vaqueiro lá, porra. Cuiabá, tu sabe que tem... É. Milionário de gado. Eu falei, Pepe tá dando pro algum gadeiro. Mas você já tava solteira ou não? Você tava com a mulher ainda? Ainda tava com a mulher ainda. Tava, tava. Tava já quase separando. Mas eu... Dali... Naquele dia eu falei, eu tava arrependido. Já queria... Você se ligou. Me liguei, entendeu? Eu, caralho, que merda que eu fiz, que não sei o quê. Aí a Sônia Abramo chamou ela. Esse anjo. Chamou ela. E ela foi no programa. Quando eu olho pra trás, que eu vejo a Pepe, mano. Desabou. Me desabei. Caralho, meu mundo acabou. E mesmo assim eu pensando, cadê meu mil reais? Você tava preocupado? Chorando. Porque eu não tinha recebido. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac